Música No segundo vídeo sobre formulação de políticas públicas, nós vimos como são analisadas as alternativas para a resolução de um problema e como ocorre o processo de tomada de decisão para a escolha mais adequada. Selecionada a melhor alternativa, a política então deve ser desenhada para que sua implementação ocorra com sucesso. O desenho da política nada mais é do que a explicitação dos objetivos, dos produtos, das atividades, dos resultados e dos impactos esperados. Tomemos como exemplo o problema das filas com excessivo tempo de atendimento na admissão de um hospital. Foi constatado que apesar de as filas e do tempo excessivo de atendimento em certos horários da semana, em outros não há demanda e que a causa do problema é a variabilidade do fluxo de pessoas ao longo dos dias da semana. Ou seja, a capacidade do hospital é superior à demanda semanal, mas não é suficiente para atender os picos em determinados horários de demanda. Foi constatado ainda que parte dos pacientes não tiveram passagem pela atenção primária e que há um excesso de desistência de atendimento em função das filas, resultando, por exemplo, em diagnósticos e tratamentos de câncer tardios. A alternativa escolhida para tratar essa questão foi a contratação de um profissional adicional para efetuar o atendimento pela via telefônica, direcionando os pacientes para a unidade de atenção primária, quando é o caso, e o agendamento dos atendimentos no hospital. A finalidade é o melhor atendimento da população, em parte melhorando a experiência dos pacientes que passam a ser atendidos mais próximos das suas casas, na atenção primária, e para os casos que realmente merecem ir ao hospital, com menos tempo de espera em filas. Em parte, melhorando a contribuição do sistema para a saúde da população, com diagnósticos precoces do câncer e, com isso, aumentando a expectativa de vida com o tratamento realizado no hospital ainda nas fases iniciais da doença. Os objetivos são redução das filas e o tempo de espera para atendimento no hospital, redução das desistências de atendimento e o aumento da resolutividade da atenção primária e da sua capacidade de diagnóstico do câncer. E para cada objetivo podem ser estabelecidos indicadores, tais como o tamanho máximo e médio da fila e do tempo de espera, a taxa de desistência do atendimento hospitalar, o percentual de pacientes atendidos no hospital que deveriam ter sido tratados na atenção primária e o índice de estadiamento de câncer no início do tratamento hospitalar. Já os produtos esperados são um canal telefônico para atendimento e a alteração do site do hospital, incluindo, por exemplo, um lembrete da necessidade de primeiro se procurar atenção primária e horários disponíveis na planilha de agendamentos. Já as atividades a serem realizadas envolvem, dentre outras, aumentar a previsão de recursos orçamentários para o hospital, contratar e treinar profissional para efetuar o atendimento, alterar o site da internet pela empresa responsável ou, se for próprio, o controle desse site e treinar a equipe de atenção primária. Já os resultados esperados são reduzir a demanda hospitalar, conseguir também redução nos tempos médio e máximo de atendimento no hospital, a redução da taxa de desistência de entrada no hospital e a redução no grau de estadiamento dos pacientes com câncer no início do tratamento hospitalar. Com o impacto dessas intervenções, é esperado um aumento de sobrevida dos pacientes com câncer. Desenhada a política, portanto, ela deve ser institucionalizada por meio de um instrumento público, oficial, de forma a garantir a sua transparência e viabilizar o seu acompanhamento pela sociedade. No caso do exemplo, a institucionalização pode se dar pela simples alteração da carta de serviço do hospital e das unidades de atenção primária, que são disponibilizadas no site da Prefeitura na internet. Feito tudo isso, nós podemos passar para a etapa subsequente, que é da implementação da política pública. Para se aprofundar nesse e em outros assuntos e aprimorar a gestão dos recursos públicos do seu município, acesse portal.tcu.gov.br barra TCU Cidades Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti